Olá, poderosas! Vocês querem ter uma pele jovem? Então vocês precisam ter esses dois ingredientes aí na sua casa. Tô falando da hipoglose e da glicerina. Vão hidratar profundamente sua pele, evitando que as rugas apareçam e ainda amenizando as rugas existentes que você já tem na pele. Para fazer, é simples, fácil, rápido e prático. Você vai colocar glicerina no recipiente. Aqui eu coloquei mais ou menos uma colher de chá de glicerina. Em seguida, você vai precisar da hipoglose. Se você puder comprar de amêndoas, melhor ainda. Vou colocar aqui uma pontinha de dedo apenas, que já é o suficiente. Vou pegar um pincel, porque para a gente mexer essas duas misturinhas vai ser necessário um pincel, para que assim seja mais rápido e eficiente, até chegar à consistência mesmo líquida de uma pastinha branca. É bom lembrar que algumas pessoas podem apresentar alergia à glicerina, sendo bastante comum. Então, antes de aplicar na pele, é claro que você deve fazer um teste alérgico antes. Dando umas batidinhas aqui, já cheguei na consistência correta. Após fazer o teste alérgico, com a sua pele totalmente limpa e seca, você vai aplicar na região do rosto. Lembrando que pode ser utilizado também em outras áreas do corpo, no qual as rugas já estão te incomodando. Podendo ser utilizada na região das mãos, colo e pescoço. Você pode aplicar em todo o rosto. Bom, parece até pouquinho a nossa receita, mas é o suficiente para toda a região do rosto. E após aplicar, é necessário você deixar pelo menos 30 minutos. Bom, durante esses 30 minutos, nem preciso falar que você tem que ficar longe do sol, né? Então, faz de preferência à noite ou fica dentro de casa quietinha. Depois, é só você lavar com água abundante. Sim, gente! Lava com aquele sabonete de acordo com o seu tipo de pele. Se for noite, após você lavar, passa um hidratante. Se for dia, passa um protetor solar. O uso do protetor solar faz com que você fique jovem por muito mais tempo. Muitas pessoas não usam protetor solar e é um erro. Após aplicar, você pode massagear dessa forma que vocês estão vendo aqui no vídeo, com a ponta do dedo. Isso pode, sim, fazer com que os resultados apareçam de uma forma mais rápido, pois a pele consegue absorver muito mais quando você massageia desta forma. Conta pra mim nos comentários onde as rugas estão mais incomodando você. Se é no rosto, se é no pescoço ou se é nas mãos, gente. Fala nos comentários que eu quero saber, tá bom? E é isso. Você não precisa utilizar essa dica todos os dias. Faz aí de duas a três vezes por semana, tá bem? E não esquece, depois de 30 dias, voltar aqui contando sua experiência, pois nesse prazo já é pra você ter obtido aí algum resultado. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal se for nova e deixa o nosso joinha que ajuda bastante o nosso canal. Até o próximo vídeo!